A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 15 kg de pasta base de cocaína. O entorpecente estava dentro das portas traseiras de um carro com placa de caratinga. O material foi encontrado durante uma fiscalização de rotina na BR-262, perto da cidade de Joatuba. O veículo foi revistado depois que o motorista se confundiu ao explicar para a polícia o motivo da viagem.